Nós deixaremos este mundo e partiremos para Nova Jerusalém Quem tá indo pra lá, abre a boca e faz barulho Será que você pode dar um sorrisão pra alguém que tá do teu lado? Vai lá, dá um sorrisão, olha pra ele, olha pra ele, dá um sorrisão, dá um sorrisão Diga pra ele, se alegra, se alegra, vai, fala, fala, se alegra Você está indo pra Nova Jerusalém É daqui pro céu, quem crer, abre a boca pra adorar Se não é te pedir demais, nós somos pentecostais Eu sei que o irmão do teu lado não vai ficar chateado Dá um abraço nele, se estica um pouco Confraterniza, motiva ele, se alegra com ele Abraça ela, abraça ele e diga, nós estamos indo pra lá E capeta não nos segura, o inferno não nos pega É daqui pra Nova Jerusalém Em respeito a quem tá chorando que eu já tô vendo aqui de cima Em respeito a quem tá falando em línguas que eu já tô ouvindo aqui no altar Em respeito a quem tá com a mão levantada adorando Em respeito a quem tá comigo na palavra 30 segundos, vai Esta é a igreja Que estava cega Jogada à beira da estrada do pecado Mas a graça abriu os teus olhos Nós vamos chegar lá Quem vai chegar Quem vai chegar Quem vai chegar Aaaaaaah!